MÚSICA MÚSICA Um ano depois da minha primeira vinda a Rio Grande, estou de novo aqui na casa de Oxum Taladê, junto com a Mãe Graça de Oxum, comemorando mais um ano de luz da Dona Maria Mulamba. Mãe Graça primeiro, obrigado pelo convite novamente, né? Toda a data com certeza tem um motivo, um sentimento especial. Qual é o seu sentimento em especial desta festa? Meu senhor, primeiro boa noite, agô a todos, né? Primeiro, sim, essa é a primeira obrigação do ano para a Maria Mulamba, na quaresma. Na verdade, nós não somos católicos, né? Mas o batuqueiro sempre fez a abstinência, para o recesso na quaresma. E a Maria Mulamba, há muitos anos, ela começou a ganhar essa obrigação, não é só para a Maria Mulamba, para todos os exus, essa é a primeira obrigação do ano da quaresma, que a gente chama de obrigação pagã, né? Então, é isso, a gente faz a sua obrigação para todos, né? Nos ajudarem a abrir nossos caminhos, né? Para depois começar com o orixá lá na frente. É isso. Tá certo, mãe. A senhora sempre foi muito conhecida e querida aqui na região, né? A sua história é exemplo para muitas pessoas, né? Já contamos aqui no Quizomba. Quem não viu, procura lá no YouTube Mãe Graça de Oxum, que tem vários vídeos aqui da Casa da Mãe Graça, porque eu tive a felicidade de estar aqui várias vezes e ela contar para a gente. Mas seguindo a sua história atual, então, agora a senhora é madrinha, né? De algo muito especial, Bará do Povo. Nós temos um Bará do Povo aqui em Rio Grande. Como é que anda o passeio do Bará por aqui? Então, o Bará está no maior sucesso, assim. O Bará está fazendo um caminho como realmente é do Bará. Está visitando as casas, está indo, está sendo muito bem recebido, né? Está tudo tranquilo agora. A agenda do Bará está cheia, né? Termina a obrigação aqui. O Bará tem várias casas para ir. E como madrinha, né? Responsável pelo Bará, eu fico muito lisonjada com isso, por poder levar um orixá, né? Um vulto de um orixá tão maravilhoso, né? Que a gente zela tanto, tanto que estamos começando agora pela obrigação do Exu, Bará, Exu, né? Para o ano. Fico muito feliz. E está tudo bem, tranquilo. Todo mundo recebendo muito bem. E é isso. Está ótimo. Está tudo tranquilo. Só que a gente não para, né, pai? Não para. Porque é muita gente querendo que o Bará vá. E a gente tem que ir junto. É isso. Coisa boa. O pai Paulinho de Ogum Choroquia está aqui e vai contar também da ida do outro Bará, lá o primeiro Bará do povo, que foi feito em Porto Alegre para Bahia. Mas seguindo falando com a mãe graça, nós estamos no meio de uma epidemia mundial, né? E a senhora, com muita certeza do que faz sempre, né? E eu estava lhe elogiando por isso, tomou as medidas de precaução, mas não fez um alarde, né? Ou não criou um pânico dentro dos seus filhos e dentro dos seus convidados. Como é estar tocando uma obrigação, enquanto a gente sabe que muitas pessoas estão cancelando devido ao coronavírus? É, na verdade, cancelar acho muito precoce, né? Até porque Rio Grande nem Pelotas não tem nenhum caso dessa coronavírus. Eu agi mais como profissional, na verdade, tomando os primeiros procedimentos, né? Orientando com o meu filho, o doutor Edilon, orientando o pessoal, a lavagem das mãos, o álcool gel, não apertar a mão, não... contato, né? Pedir bênção no geral, né? Para todos. A gente podendo evitar. Isso é uma conscientização que, na verdade, todas as casas de religião deveriam fazer antes de interromper uma obrigação, né? Porque não é brincadeira, hoje está tudo muito caro, né? Como interromper. Mas que, se acontecer, a gente tiver que parar, vai parar. Mas agora, não. Copo descartável, avisamos aos tamboreiros, cada um com seu copo, né? Cada um com a sua bebida, não passar a bebida, não pegar a bebida dos exus, nem de ninguém. Essa orientação básica, e se a gente se cuidar, vai correr tudo bem, nada vai acontecer, e a gente não vai deixar de fazer a obrigação das nossas entidades, dos nossos exus, né? Não vai deixar. Tem que ter cautela, e isso é muito... é primordial essa palavra. Cautela. Mas não em exagero. Vamos até dia 21? Vamos até dia 21, se Deus quiser. Tá certo, mãe. Então, para encerrar, para não lhe atrapalhar, né? Que já está no início da festa, seu recado para todas as pessoas que estão aqui, e que lhe assistem também, através do Quizomba, em todos os lugares do mundo. Então, quero agradecer a todos, né? Primeiro, pela confiança, né? Sabendo que é um momento difícil do mundo, e estarem aqui conosco. E também, para quem assiste, fiquem assistindo pelo Quizomba, que vão ver tudo aqui, se Deus quiser, e vai correr tudo bem. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, mãe, por mais um convite. Estaremos aqui toda obrigação. Você fica aí, assistindo a mais uma festa, mais um ano de luz, de Pombagira Maria Mulambo, aqui da Mãe Graça de Oxum. Mas, de qualquer forma, gente, não é o... isso não é o fim do mundo. Na realidade, o coronavírus é mais uma gripe, é mais uma gripe que está aí, como tantos outros tipos de gripes que nós já enfrentamos. E por esses anos que eu tenho o Jexu, os anos que a senhora Jexu tem, eu também tenho o Jexu, eu quero lhe entregar um obé, um obé de prata, não estou lhe dando axé. Não, não, isso tem que ficar estarecido. Não, amanhã vão ver, vão dizer, ó, a Mãe Dússia, ele está ganhando axé na mão do Paulo de Choroquei. Não estou lhe dando nada, e de ali encontrei no castelo a senhora ser uma rainha. Obrigado. Estou lhe dando um pouquinho do meu axé, o meu dedinho para a senhora, assim como a senhora deu o seu carinho para a senhora. Entendeu? E eu fico muito feliz com isso. Vamos, senhor. É, muito feliz e quero entregar para a senhora, entendeu? Para mais força. Obrigado. A união faz a força, mãe. É verdade. Sabe, a união faz a força, segundo eu também recebi muito axé na Bahia e recebo o carinho que isso nos aproxima, isso nos fortalece. Em nome de Mãe Maria Mulambo, dar oi, Exu! Dar oi! Olha na porta da Calunga, eu vi, olha aí, eu vi o rosto bonito azul Olha na porta! Na porta da Calunga, eu vi, eu vi o rosto bonito azul Eixo Calunga na Narue Eixo Calunga de Okumeje Calunga na Narue Eixo Calunga na Narue Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Parabéns, axé. Parabéns, axé. Parabéns, axé. Parabéns, axé.